Olá, meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos aprender como criar o recurso Azure Análise Services para disponibilizar a camada semântica dos seus dados. Camada esta responsável por disponibilizar cálculos, métricas e regras de negócios dos seus dados. Espero que gostem desse vídeo, não se esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Tem sido uma satisfação estar com você nessa jornada e desde já agradeço a sua presença. Lembre-se também de utilizar os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Primeiramente, vamos para a calculadora do Azure e identificar o custo deste recurso. Você não precisa ter uma conta associada, sendo totalmente gratuita a sua utilização. Pesquisamos pela palavra análise e rapidamente ele nos retorna ao resultado desejado. Clicamos no recurso e ele é adicionado na sua estimativa. Já temos um valor em dólar, mas precisamos mudar para a moeda brasileira, como também podemos escolher outras disponíveis. Lembrando que estes valores apresentados aqui é apenas uma estimativa e podem não refletir exatamente o valor que será pago por você. Selecionamos a região em que o recurso será disponibilizado e isto define a velocidade de acesso com que os seus usuários, pela proximidade, irão consumir este recurso. Como também pode estar relacionado às regras de proteção dos seus dados, tanto empresariais quanto pessoais. Para este serviço temos a região do Brasil, mas iremos utilizar a localidade dos Estados Unidos, visto que para outros recursos que eu criei anteriormente, eu estou utilizando esta região. Logo abaixo temos o tipo da instância e define a arquitetura de processamento e armazenamento em memória dos seus dados. Existem algumas camadas de serviços que podem fazer tanto upgrade quanto downgrade. Neste último, precisamos respeitar a camada atual, impossibilitando para camadas anteriores a alteração ou redimensionamento para eles. Iremos escolher o developer, pois além de ter um custo acessível, todas as opções estão disponíveis nele. Mas como diz o nome, não podemos utilizá-lo em ambiente de produção. Com apenas uma instância selecionada e com o uso de 730 horas, que equivale aproximadamente a um mês de consumo, sem pausar o serviço, iremos pagar por volta de R$ 511,00. Para aquele que precisa avaliar o recurso por 48 horas e, logo após, pausá-lo ou excluí-lo, este custo é apenas de R$ 33,64. Agora, no portal do Azure, clicamos em criar recurso, digitamos pela palavra análises e apertamos Enter para pesquisar. Posso marcar este recurso como favorito e clicar em criar. Definimos o nome do servidor e perceba que alguns recursos não permitem caracteres especiais como hífens. Vou manter a assinatura associada ao pagamento deste recurso e escolher o grupo de recursos, onde o Azure Analysis Services ficará vinculado. Facilitando também no gerenciamento e controle dos custos. Definir a localidade, opção que é a região que discutimos anteriormente. E definir o tipo da instância, que é a camada de preços ou a camada de serviço para developer, o código D1. Onde o B é para o Basic e o S é para o Standard, como vimos na calculadora de preços. Logo abaixo, vamos selecionar a conta de administrador da instância e clicamos no botão criar. Ao finalizar a disponibilização do recurso, podemos clicar no botão ir para o recurso. Podemos pausar este serviço para reduzir os custos temporariamente. Clicando em camada de preços, podemos selecionar a arquitetura desejada após a validação ou avaliação do produto. Os valores estimados por mês são exibidos também por aqui. E lembrando que a quantidade de memória apresentada considera a compressão executada pelo modelo de dados. E geralmente é maior do que a quantidade armazenada pelo seu banco de dados. Para alterar ou redimensionar, basta clicar no item desejado e clicar no botão logo abaixo, redimensionar. Não iremos fazer nenhuma alteração. Então, voltando para as informações gerais do meu recurso, iremos criar um novo modelo de dados, apenas de exemplo, para fazer o nosso primeiro acesso. E mantemos selecionada a opção dados de exemplo. Neste caso, apenas esta opção está disponível. Clicamos em adicionar. Após o modelo de dados ser criado com sucesso, podemos identificá-lo na lista abaixo. E clicando nos três pontinhos, podemos abrir este mesmo modelo nas ferramentas Excel, Power BI Desktop e no Visual Studio. Todas previamente instaladas no meu computador. Para oferecer segurança no acesso a este recurso, iremos habilitar o firewall, manter a possibilidade de acesso desse modelo pelo Power BI Serviço e adicionar o acesso apenas ao IP do meu computador. Lembrando que, como a internet da minha casa tem um IP dinâmico, toda vez que este IP for alterado, eu preciso voltar a esta tela de configuração para adicionar o novo IP e remover o anterior. Precisamos clicar no botão salvar. Iremos copiar o caminho de acesso a este servidor e no SQL Server Management Studio conectar no Análise Services. Procedimento muito parecido com o que fazemos ao acessar o serviço on-premises. Colamos o caminho no nome do servidor e selecionamos o tipo de autenticação para o Azure Active Directory com MFA. Digitamos o e-mail que foi adicionado como administrador e clicamos em conectar. Informamos a senha e, neste caso, temos a necessidade de aprovação pelo aplicativo de autenticação da Microsoft. No lado esquerdo, após a conexão com o sucesso, os modelos de dados estão na pasta Banco de Dados. Podemos visualizar o modelo de exemplo que criamos com as suas tabelas. Também podemos criar uma consulta na linguagem MDX, onde vemos, além das suas tabelas, as colunas, as métricas ou medidas existentes. Também utilizar a linguagem DAX para criar um arquivo de consulta vazio. No lado direito, eu habilitei a visualização do navegador de modelos, onde iremos escolher uma consulta básica DAX. Com o Evaluate, definimos o nome da tabela que queremos retornar os registros. Neste caso, a tabela produto, que precisamos alterar a nomenclatura para aspas simples. E executamos a consulta pelo botão Executar na barra de ferramentas ou utilizando a tecla de atalho F5. Agora no Power BI, clicamos em Obter Dados, Análise Services, colamos o mesmo caminho do servidor e mantemos selecionada a opção Conexão Dinâmica. Lembrando que a opção Importar irá carregar os dados para o seu relatório, aumentando o tamanho do seu arquivo e tendo a necessidade de processamento e memória no seu computador. Clicamos em OK e utilizamos a autenticação da conta Microsoft. Após fazer o login com sucesso, clicamos no botão Conectar. Selecionamos da estrutura existente na instância, o modelo de dados que desejamos e clicamos no botão OK. Percebam que no lado direito, todas as tabelas e colunas são apresentadas quase que instantaneamente. E podemos também clicar no botão Modelo para ver o relacionamento entre as tabelas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Agradeço por ter assistido até o final. E não se esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Lembrando também que o YouTube utiliza essa interação para apresentar o conteúdo para mais pessoas. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais. Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.